Pra que chorar assim, por que frustrar assim, pra que pensar que não tem jeito pra você E eu tenho a solução, posso te dar a paz, e te fazer feliz, no semplante ver você sorrir Estou aqui pra te fortalecer, e te dar forças pra você caminhar, o pai e o filho me enviou pra te consolar Estou aqui pra enxugar as suas lágrimas, estou aqui pra curar as suas feridas Estou aqui pra te dizer, sua saída, receba agora, um renovo que te dá vitória Estou aqui pra mudar a sua vida, estou aqui pra restaurar e te renovar Faço quebrado, ajunto os pedaços e faço de novo E receba agora, a minha presença e o meu consolo Estou aqui pra te fortalecer, e te dar forças pra você caminhar, o pai e o filho me enviou pra te consolar Sua alma vale mais que o mundo inteiro, pedra preciosa de muito valor, mais que um diamante Estou aqui pra te fortalecer, e te dar forças pra você caminhar, o pai e o filho me enviou pra te consolar Estou aqui pra enxugar as suas lágrimas, estou aqui pra curar as suas feridas Estou aqui pra te fortalecer, estou aqui pra curar as suas feridas, estou aqui pra curar as suas feridas Estou aqui pra te dizer, sua saída, receba agora, um renovo que te dá vitória Estou aqui pra mudar a sua vida, estou aqui pra restaurar e te renovar Faço o quebrado, ajudo os pedaços e faço de novo Receba agora, a minha presença e o meu consolo Filho meu, estou contigo 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 Lolo de sombrias Cuitas sombrias você vem, a descansar Das lutas que você passou, durante o dia Problemas que nunca pensou de enfrentar Momentos difíceis que marcaram sua vida Você chega até pensar Por que a linda está de pé? Não entende como que chegou até aqui Existe um Deus que cuida de você E te dá coragens pra vencer O milagre que tanto espera Deus vai fazer acontecer Tem milagre de Deus pra sua família Tem milagre de Deus pra sua vida Tem milagre de Deus pra sua saúde Um milagre verdadeiro é Jesus quem faz Ele cura, Ele salva, é Ele que dá a paz Tem milagre de Deus pra você agora A esperança chegou pra te dar vitória Vai te tirar do cativeiro, esse é meu Deus Quando entra na batalha Deus nunca perdeu Deus está confirmando pra ti Uma nova história Você chega até pensar Porque ainda está de pé Não entende como que chegou até aqui Existe um Deus que cuida de você E te dá coragens pra vencer O milagre que tanto espera Deus vai fazer acontecer Tem milagre de Deus pra sua família Tem milagre de Deus pra sua vida Tem milagre de Deus pra sua saúde O milagre verdadeiro é Jesus quem faz Ele cura, Ele salva, é Ele que dá a paz Tem milagre de Deus pra você agora A esperança chegou pra te dar vitória A esperança chegou pra te dar vitória Vai te tirar do cativeiro, esse é meu Deus Quando entra na batalha Deus nunca perdeu Deus está confirmando pra ti Uma nova história Tem milagre de Deus pra você agora A esperança chegou pra te dar vitória Vai te tirar do cativeiro, esse é meu Deus Quando entra na batalha Deus nunca perdeu Deus está confirmando pra ti Uma nova história Deus está confirmando pra ti Uma nova história Filho, eu contemplei o seu clamor Pedindo ajuda Um grito de socorro que saiu do seu coração O sol é escaldante, vadigante Faz você desanimar Não encontra uma árvore sombria Pra descansar O deserto causa tempo de processos Mas é pra te ensinar Que sou eu, dono do tempo Isso é a hora da prova terminar Mas não se desespere Estou contigo Tenha calma Trabalho no silêncio Eu vou agir Na sua causa Depois desse processo Vai testemunhar Que não vale a pena recuar Eu permiti a prova pra você entender Que vitória se luta Não dá pra vencer Pra tudo tem um tempo Debaixo do céu Tempo de chorar Tempo de sorrir Levanta a cabeça Não dá pra vencer Nem é sério Continua Você vai chegar lá Este processo É pra te amadurecer O deserto causa tempo de processos Mas é pra te ensinar Que sou eu, dono do tempo E ser a hora da prova terminar Mas não se desespere Estou contigo Tenha calma Trabalho no silêncio Eu vou agir Na sua causa Depois desse processo Vai testemunhar Que não vale a pena recuar Eu permiti a prova pra você entender Que vitória se luta Não dá pra vencer Pra tudo tem um tempo Debaixo do céu Tempo de chorar Tempo de sorrir Levanta a cabeça Levanta a cabeça Ajuda a cabeça Ajuda a cabeça Ajuda a cabeça Ajuda a cabeça Esta momentânea prova Vai passar Vai passar Não dá pra vencer 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 Que alimenta a minha alma E o que Deus permitiu Não dá pra vencer Não dá pra vencer Não dá pra vencer Não dá pra vencer Eu vou chorando, só adorando Que a minha fé vai aumentando Só adorando, o meu Jesus eu vou clamando Só adorando, a esperança vai chegando Vai expulsando a incerteza, com a fé eu vou glorificando Com Jesus Cristo poderoso, esta luta eu vou vencer O meu gesto de adorar e de louvar, você aí já dá pra ver Eu vencerei, eu vou vencer Só adorando, para eu vencer É só ajoelhado, clamando Jesus Para eu vencer, só lutar até o fim, não negar a cruz Para eu vencer, olha só pra Jesus, pois Ele é a luz Para eu vencer, é só renunciar e carregar a cruz E seguir o meu Jesus E seguir o meu Jesus